E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Então, galera, continuando a nossa série dos mods aqui, né? Hoje nós vamos dar uma olhada no mod da Mercedes. Mas não qualquer Mercedes. Aquelas Mercedes antigas de corrida. Baixei esse mod e vamos dar uma boa analisada nele. Vamos abrir ele lá. Bom, manos, estou aqui. Aqui, como vocês podem ver, tem o modo Stock. E esse modo que eu não faço ideia e não estou entendendo o que é aquela guampa no carro. Enfim. Vamos pegar esse aqui para dar uma boa olhada nele. E aí, Mercedão. Vamos dar uma escutadinha no motor. Cara, o motor está de boa. Não vejo nada demais. O carro está bem bonito. Ele está bem feito. Lembrando para vocês, eu faço a análise do mod aqui completo, tá? Então, assim, ele está bacana. Ele está bem feito. Mas, uma coisa que eu não gostei foi que só tem dois tipos dessa Mercedes aqui. Normalmente, o mod bom vem com cinco tipos ou mais, né? Entre carros Stocks, Rally, Corrida, Tuned, que mais? Track Day. Enfim, vem com vários estilos de carros diferentes. Esse aqui só veio com dois. Um ponto negativo aí que eu não acho bacana, né? Vamos olhar por dentro. O pedal funciona? Os pedais todos funcionam bem. Não estou vendo o relógio se mexer. Vamos ver aqui a manoplinha do câmbio. Não se mexe. Ó, essa se mexe. Beleza. Essa pelo menos se mexe. Mas essa daqui... Ah, ah. Nada, 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 nada. Barulho de dentro do carro muito bom. Ali deve... Os ponteiros devem funcionar, né? É, o ponteiro já deu pra ver que ele se mexe. Funciona. Tá legal. Vamos dar uma olhada nos faróis. Ok. Liga normal. Vamos ver por fora aqui como é que é a situação. Ah, no modo normal, ó. Ele não liga nada, 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 nada. Estão vendo, ó? Eu estou com a luz normal ligada. Farol normal. E ele não funciona. Só com a luz alta ele ativa os faróis. É um ponto ruim. É um ponto bem ruim, na verdade. Aqui a luz de freio funciona bem fraquinha, ok? Mas pelo menos funciona, né? Bom. Agora é o seguinte, galera. Vamos dar uma dirigida com esse cara aqui pela cidade, né? E pelas ruas que a gente for achando aí. Eu estou meio perdido aqui. Estou na cidade da Itália, né? E vamos ver como é que o carro se comporta, então. Né? Andando aí e correndo um pouco também. Bom, uma situaçãozinha traseira, né? Carro bom de resposta. Deixa eu dar uma direitada na câmera aqui. Nossa, que barulheira é essa na estrada? As estradas aqui são bem pequenininhas, então... De início não estou sentando muito pé, né? Nossa, o que está pegando, velho? A cidade inteira está enlouquecida? Olha isso. Tá aí, para onde é que eu vou aqui? Queria pegar uma estrada para testar o carro, mas... Não consigo nem sair daqui dessas ruazinhas malucas. Olha isso. É muito fino aqui. Mas enfim, o carro, por enquanto... Está ótimo. Eu vou ter que marcar no mapa. Tá. Marquei no mapa um lugar aí para a gente ir, galera. Vamos lá. A gente vai pegar uma estradinha bacana para chegar até lá também. E é onde a gente vai poder fazer um teste legal nesse carro aqui. Aqui já abriu um pouco mais a estrada, ó. Então, né... Nossa senhora, mas o que está acontecendo com a polícia aqui? Olha aí. As enhadas do jogo são tudo loucas. E uma regula bem, pelo visto. Ah, aqui tivesse um carro de drift, ó. E... Aqui daria para fazer um drift bacana, hein. Opa. Bom. De resposta de aceleração. É. Carrinho aqui, ó. Pisei. Ele vem desenvolvendo bem. Freio. Freia bem também, como vocês podem ver. Tá. Eu não estou usando o ABS. Nossa. Está tudo muito louco. Mas, enfim, né. Bom. De freio ele é muito bom também. Tá. Ele freia bem. Ele faz as curvas bem. Enfim. É aquelas Mercedes antigas, né. Que o pessoal usava muito para correr. Então, assim, é... Tá bom o carro. Não está ruim. Ah, atravessado. Tinha que ter um maluco atravessado. Bom, agora vamos ver se o carro é resistente à batida, né. Agora vamos ver se o carro anda. Porque, assim, ele está um pouco danificado. Mas, olha aí, ó. Carrinho resistente. Ou seja, um ponto positivo aí, né. Deixa eu endireitar a câmera. Ele está meio torto para andar, com certeza. Agora eu não sei se vai puxar andando, né. Acho que agora eu travei a roda. É. Ele ainda anda. Então, nós vamos andar com ele assim mesmo. Beleza. Isso aí. E nós vamos andar com o carro arrebentado mesmo. Que é para testar o que é o mod, né, manos. E, assim, não adianta dizer só que o carro é bom. Que o carro anda bem. A gente tem que ver o quanto o carro aguenta de pancada também, né. Mas, também, não vamos extrapolar e bater de propósito, né. Aí, também, não rola, né. E, olha aí, ó. O carro está com a frente completamente destruída. E, ó. Acelerando bastante, ó. 100 por hora ali, já. E, agora eu rateei. É. Agora eu rateei legal. Agora eu acho que eu entortei o carro. Ou não. É, agora ficou pesado o volante. Agora eu vou ter que resetar, galera. Agora o volante ficou muito pesado. Pronto. Carro resetado. Vamos pisar aqui e ver como é que funciona o carro. É, porque até agora eu andei muito de boa com ele. Muito tranquilo. Eu não, até agora eu não acelerei o carro, né. Agora nós vamos dar umas pisadinhas mais fortes aqui. Para ver como é que o carro funciona. Vambora. Baixar para a primeira. Desviar da polícia, né. Eu não sei nem porque que eles estão me perseguindo. Se até agora eu não estava correndo. Mas, né. A polícia é cada um com essas loucuras. Galera, estou numa partezinha boa aqui. De dar uns aceleros com o carro. Né. Lógico, a polícia está aqui para atrapalhar, né. Acabei de bater nela de novo. Mas agora nós vamos poder testar um pouco o que esse carro anda. Nossa, falei. O que esse carro anda de verdade. Né. Então, vamos dar uma pisadinha aqui e ver até onde a gente consegue chegar no limite do carro, né. Lembrando que eu não conheço a estrada aqui, né. Então, opa. Não conheço. Oi, ai, ai, rapaz. O que foi isso? Nós peguei o carro todo embaixo. Então, né. Vamos lá. Resposta do carro e câmera de dentro é boa. É boa. O carro está andando bem. O carro anda bem, na verdade. Ai, paridade. É. Afundei a frente do carro, né. Mas, ok. Faz parte. Vamos que vamos. Vamos continuar os testes aqui. E seguinte, né. Olha aí, ó. Frente amassada. Cortou de giro. Ó, o carro anda, galera. O carro anda bem. Tá, eu meio que me rateei legal agora. Nossa. Era de baridade. Ok. Polícia atrás de mim, para variar, né. Bom, recentei o carro aqui. Mentira. O carro atolou. Cara, até a polícia atolou, velho. Será que ele aguenta uma estrada de chão? Eu acho que não, hein. Eu acho que nós vamos atolar. Vamos ver. Ó. Não é que ele é bom na estrada de chão? Saí do atoleiro ali, hein. Olha só. Quem diria. O Mercedes Aguentou Tudo que podia. Cara, novidade, na real, né. Que, tipo assim. Eu achei que ele ia parar de andar. Eu, sinceramente, achei que o carro não ia andar naquela terra ali, tá ligado? Mas, ok. Opa. Não estragou. Tá bom. Entortou, sim. Entortou um pouco. Ah. Tá bom. Polícia doida, né. Mas, ok. Galera. Seguinte. Vamos testar agora, né. O outro mod desse carro aqui. Tá. Vamos dar uma avaliada pra ver como é que ele vai se sair. Não tenho certeza se vai ser bom. Se vai ser ruim. Eu também não entendi qual é daquela guapa do carro lá. Então, vamos dar uma boa olhada. Mano, eu estou com outro carro aqui. E tenho que dizer pra vocês que, assim, ó. Eu não achei bacana uma arma aqui. Nesse carro, tá ligado? Não achei legal. Tipo, desnecessário. Pra quê? Não faz nada? Então, assim, é... Olha. O mod em si não é um mod muito bom porque vem com poucas opções. E ainda vem com um troço nada a ver, assim, no carro. É... Bom, vamos testar pra ver como é que se sai... Um carro na pista aqui, né. Andando. E aí. Escorregou bonito já. Já não tem muita estabilidade, né. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tô andando aqui com o carro rápido, né. Já botei a nossa terceira aqui. O carro tá bem... Na verdade, ele não tá bem estável. Ele tá mais ou menos, né. Tá andando bem, se desenvolvendo bem. Mas, ó... É um carro que não faz muita curva. É um carro que tem... Esse troço aqui pra nada, na real. Bom. Galera, dando a minha opinião, tá. Sobre o mod. Eu não aconselho. Não gostei. Tá. Poucas opções de carro. E a pouca opção que tem, que são só dois carros. Que é o modelo normal. E esse modelo aqui não tem nada diferente. A não ser... Uma arma que não tem nada a ver, né. Então, assim, é... Não... Não aconselho a ninguém pedir pra baixar esse mod. Ou baixar esse mod aqui. Tá. Esse mod aqui é ruim. Tá. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixa aquele like aí. E a seleção de notificações. Valeu e até o próximo.